Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja prosseguir Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar, não Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja prosseguir Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar, não Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível Amém 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 Amém